Eu dou mão na costela e fiz um problema Sem problema, quebre até meus dentes Pode vir que eu to por dentes 19 foram como melo Poxa, sem problema, hein? Como é? Salve família! Que que a gente trouxe aí? A gente não, você trouxe! Aguinaldo Timote Você ta querendo o que? As figuras com as namoradinhas pra gente namorar Olha aqui, ó Ela Música 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 Tá preparado? Xanashirra Guerreira de Rimães Vinda do metrô 17 de abril Plena pra gravação Prá! Então é isso! Vocês vão acompanhar aí Na verdade já viu que o vídeo vai ser primeiro E esse vlog vai ser depois Você nunca na minha vida, meu amor Falcatrua é só as putas da rua, não eu É que esse vídeo aqui é pra conhecer mais as pessoas O de lá já é tudo pronto já É roteirado e tal Esse aqui já é pra conhecer Já é mais um dia a dia Só não me deiva Porque eu vou atrás das minhas cobranças a partir de agora, viu? Você tá mexendo com droga agora Eu? Isso é errado, cuidado Não mexa com droga Não mexa no que é meu De onde foi que você veio? Qual é o bairro que você veio? Pô meu amor Vim do metrô 1 Esquete de abril Diretamente de lá Eu vim só procura esse bairro aí Porque eu não tô falando É... Metrô 1, estação Pirajá Quem conhece sabe Agora você é bairro No negócio de metrô 1 Eu moro aqui em Cagazeira Eu não sou de metrô 1 não Ah, eu também moro por aqui Eu não sou de casalzeira direito Não, eu sou de aqui Ah, meu amor Como é que diz que aqui é desconhecido É o bairro mais conhecido É o bairro mais conhecido Agora metrô 1, que agora? Nunca vi já o senhor Então você vai no Brasil Três e sete água só Era metrô 1 Nunca ouvi falar De lei, eu sou do Brasil não Pero de habla espanhol, guapo Guapo é o que? Guapo é... Tem Guaraná em inglês? Ah, gente burra Bicha burra na siétera Não é a toa Sou homem também ou porra? Vou ficar apagando o pau a mulher? É... Pronto, aí ó Já tem uma boa ideia também Qual é a ideia? Tipo, você quando eu dizer assim Ah, eu vou ficar apagando o papo Melhor pra ele tirar a peruca Como ele falou E digo também sou homem Porra nessa desgrama Que eu quero a desgrama do meu dinheiro Eu não falei que ia pagar Sou homem, rapaz De dizer que ia pagar Eu também sou, meu querido E aí? Eu também sou Vai dizer uma boa coisa, irmão? E aí, vamos começar logo? Vambora No caso, ele seria gravado lá na porta Seria você com essa menina, velho A menina, hein? Não é certo, porra Não, porque a menina seria aí Quando eu sair na mão com a menina, né, filho? Vamos um pouquinho ver a menina Então, no caso Seria a conversa entre amigos Normal Bota tipo... Do... Do Tinder Tá ligado? Se ele não curta do Tinder Tá ligado? Ele não estaria esperando... A mulher Porra Essa mulher aqui é massa, um exemplo O cara que vai dever, né? É o quê? O que vai dever viver é você Tá filmando aí? Por quê? Por quê? Porque vai ser você, velho O que você não vai querer pagar? Aí vai ficar aqui pra aquela estrada Pra mulher atrás E você pra porra Tá ligado? Entendi Gravação rolando aqui, ó Tá rolando a gravação Quando eu quiser Quanto eu ganhar você paga, velho Pode? Pode Pera Pera Não, mas eu tenho aí pra mim mesmo Voguei 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 aí pra mim A gente tá fora do quadro, é lá Gente A gente tá vendo eu voguei Pera, 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 volta aí Eu? Eu, meu amor Chango a beber você Nunca na minha filha, meu amor Só o que a sua é só a filha da vó Não eu E que número eu tô comendo aí? Pô, meu amor Tô aqui 546479 Eu tô a... Pera 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 Divide as duas Brincadeira Não É brincadeira mesmo Não 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 Eu quero Voguei 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 Sabe? Se tiver Claro Tem que ser tipo Tá solteira Tô casado Que casado Tô casado, irmão Ela tá solteira Tá num pique pra você, tu velho Te leve pé Vai chegar, cara Vai chegar, cara Não fica nervosa Ela vai chegar A minha, a ruiva, a bonita Fuginho de bilis É... Como é Eu não soube Como é Vou lhe mostrar, parra Tira a máscara aí pros pessoal É tão de tiringa ruim, bá? Não, eu sou igual de loira Eu fui de tiringa aí, ó Olha pra cá, hein? Bom dia Tão de tiringa Dá até um arrepio, cê é louco Vou gravar agora O donzelo pé de manga Que a mulher pauta espinha E o outro monta em cima Oi, tudo bom? Oi, então vai lá Eu ia filmar de aqui, meu irmão Não tem problema não, só aqui junto comigo Eu gosto de loira Eu sou igual de loira, meu irmão Eu dou mão lá com o estéreo Sem problema Eu quero ver até meus dengue Pode vir que eu tô com os dentes Poxa, sem problema, hein? Como é? Pintaneira, bicho, é? Você é fera Ah, pô, eu lembro Ela já encontrou a gente A gente já gravando O dia tá no bolo mesmo Aí, quer botar o melhor Dá pra aparecer no vídeo ali? Aquela mulher A gente perguntou uma vez Se a gente queria gravar Não tem ninguém pra aparecer Vai chamar Vai chamar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau